Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que um louvor Alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem vê jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção É transformada em oração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar Um terremoto vai acontecer E as cadeias que me setam vão cair Quando não há o que fazer Que é muito forte a minha dor Levando as mãos pro céu E louvo ao Senhor A meia-noite cantarei uma canção Tão alto que os prisioneiros ouvirão Um terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Porque não há a cadeia Só o dia Alcança o trono Não há a cadeia Não há a cadeia Onde há o coração Aparecei o filho Aparecei o filho Aparecei o filho Aparecei o amor do teu Deus Vamos cantar Aleluia 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 Mais uma vez, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando íamos a Deus. E os outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui, correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Aleluia! Aleluia! É muito forte a minha dor, levando as mãos para o céu e louvo ao Senhor. É louvo ao Senhor, a minha dor cantarei, a nossa adoração. É tão alto que os filhos são meio sorrineram. O terremoto vai acontecer E o vínculo vai ceder Porque não há cadeias onde há Adoração Porque não há cadeias Porque não há cadeias O terremoto vai ceder Porque não há cadeias onde há Adoração